Olá, meu nome é Rodrigo Reis, eu sou coordenador pedagógico do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio aqui do Colégio Estouca em Santo André. O projeto que eu queria inscrever na parte de gestor educacional foi um projeto que eu comecei a trabalhar com a minha equipe de docentes com foco principalmente na questão da comunicação. Por quê? É muito comum em várias equipes de docentes aí por aí afora, em várias escolas, às vezes o professor vai chamar a atenção de um aluno ou vai fazer uma intervenção ou vai fazer um pedido e de alguma forma essa comunicação soa violenta ou passa a ser violenta ou é violenta sem que o professor sequer perceba. E aí aquele aluno se sente aquado fazendo com que ele deixe de tirar uma dúvida, fazendo com que ele não se sinta mais bem naquela matéria ou até coisas piores, gerando de repente um trauma ou fazendo com que ele tenha questões psicológicas até um pouco mais sérias por não conseguir se expressar ou por não conseguir depois pedir ajuda. E pensando nisso e preocupado inclusive com esse cenário pós-pandêmico agora em que as crianças estão mais sensíveis, os jovens estão mais sensíveis, com mais tendências até depressivas por conta do período difícil que passaram, eu implementei um projeto dentro da escola em que nós nos encontramos todas as segundas-feiras, eu e os meus docentes, minha equipe docente, para estudar a CNV, a comunicação não violenta. Então eu faço esse trabalho com eles a cada encontro de estudar mais a CNV, de se aprofundar mais na CNV, para que nós tenhamos uma melhoria nessa questão da comunicação, para que a gente tenha menos problemas de ruídos de comunicação, de uma interpretação errônea e principalmente de ser mais assertivo nessa questão da comunicação. E nós iniciamos esse projeto já tem um mês e nós já estamos colhendo frutos, os chamados, os atendimentos de famílias por conta de alguma questão de professor, de achar que o professor foi mais bruto ou de que de repente o aluno estava chateado, estava com medo de tirar dúvida, alguma coisa do tipo, praticamente cessaram dentro da escola. Então isso mostra que a comunicação não violenta funciona e é um assunto que os professores, que vale a pena que cada escola, cada gestor educacional realmente trabalhe a fundo com a sua equipe, para que cada dia um pouquinho mais, cada dia pensando um pouquinho mais, cada dia treinando um pouquinho mais, porque é algo, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas a gente vai conseguindo alcançar um objetivo bem bacana. Esse é o meu projeto, espero que vocês gostem. Um grande abraço!